Música Olá pessoal, 1º de março de 2020 Eu não estava contente com o substrato antigo meu Ele estava bem com umas manchas verdeadas Estava perdendo o branco branco dele Aí eu fiz uma camada nova de substrato Mais fino por cima Sei que isso é paliativo, né? Porque o fino acaba descendo Ainda mais quando eu faço a sinfunagem Vai acabar misturando tudo Mas inicialmente Para a satisfação pessoal mesmo Eu gostei do jeito que ficou Vou deixar assim um tempão Vamos ver quando vai preservar Esse aspecto branco fica bem mais legal Então é isso Os demais ítens do aquário Estou tudo normal Quanto aos peixes Estou providenciando mais animais Para dar um pouco mais de movimento no aquário E é isso Muito obrigado Um abraço a todos E um bom final de semana Acompan geg работает Acompanicas Acompanicas Legenda Adriana Zanotto